Morreu aos 82 anos o cantor e compositor Paulo Diniz. Pernambucano, Paulo Diniz foi um dos artistas mais conhecidos na música popular brasileira. Autor de sucessos como Pingos de Amor, O Meu Amor Chorou, Capim da Lagoa, Um Chope Pra A informação foi divulgada da manhã desta quarta-feira, 22 de junho, e a causa da morte ainda não foi informada. Paulo Diniz havia se afastado dos palcos por conta de uma esquistossomose contraída em um banho de rio no interior de Minas Gerais. A doença demorou a se manifestar e quase paralisou o cantor nos anos 80. Parcialmente recuperado, Paulo Diniz retomou a carreira duas décadas depois, já nos anos 2000. Desde então, ele passou a se apresentar em uma cadeira de rodas. Em dezembro de 2019, Paulo Diniz voltou ao estúdio para gravar A Música da Minha Vida, parceria com Janda Silva. Fica aí nossa homenagem a um dos artistas mais populares do Brasil. A Música da Minha Vida